A CIDADE NO BRASIL 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 É Mas é isso né De vagazinho a gente vai aprendendo com os amigos E vai, exatamente De todo mundo que vendesse ovelha como você Que fosse legal Porque tem muitos que a gente pergunta Vira a cara Eu perguntei deixando um senhor ali Aquele senhor lá De chapéu verde Eu perguntei e ele virou a cara Eu digo vem cá O gato comeu a língua, foi? Ah, eu sei, ignorante A gente... Meu amigo, nós estamos pra ver de tudo hoje mesmo Hoje a gente tá no mundo pra ver de tudo, é verdade? A pessoa do... Do jeito que eu pude receber melhor Olha, do jeito que você me recebe Eu vou lhe receber mais pra frente É Do jeito que você me tratar Eu vou lhe tratar você mais pra frente Porque aqui eu acredito Não me ofende nada Você procura aí o formato Ah, né? Porque isso aí é comprar Até pra você ir trabalhar e pra mim também Com certeza Vai mostrar nossas tradições, né? É Qualitar a educação também Com certeza Hoje em dia que vale a educação e respeito Se você não tiver respeito comigo Eu não vou ter respeito com você É Agora se o senhor tem respeito comigo Eu vou... Claro que eu vou ter Não é isso? Essa feira aqui eu comecei pra uns 20 anos Ué, 20 anos Graças a Deus eu só tenho amizade Aqui em Palmeiras do Zinho Lá em Cana Cristo Eu sei E o senhor é de onde? Eu sou de Santana Santana e Ipanema Como é o nome do senhor? Zé Luiz Zé Luiz Obrigado aí pela sua... Bom trabalho Pela sua compreensão, viu? Valeu Se todo mundo fosse que nem o senhor As coisas era melhor demais Mas eles vão aprendendo Vão aprendendo, né? Olha pessoal Coisa extra aqui E aqui tá se afundando É o cara andando e se afundando Aqui, ó Tá medo do cara se atolar É verdade E aqui, essas figas que tu tá vendendo aí É pra vender, é pra vender Diz aí o preço É o preço 400, 450, 300 Olha 400 Só coisa extra, ó 200 reais Ô rapaz, só coisa extra, ó É quanto cedo, velho Ô cara, vou deixar pra vender Ó aqui uma coisa, ó É Bom pra fazer a recria, ó Isso aí A mojadinha, ó Mojadinha? Mojadinha Essa aqui tá boa, é O reprodutor aqui, ó Ô rapaz, o reprodutor duplo aí, ó E esse reprodutor, patrão, é quanto? Aqui? Tem? 800 Olha, 800 reais a pedida aí, pessoal Mas tem um chorinho, não tem? Tem Olha, tem um chorinho E aqui, patrão? Aqui a gente é comprador Vem de Maceió comprar Aí vem comprar Olha, de Maceió, pessoal Que lugar lá de Maceió? Rio Largo Rio Largo Olha, pessoal de Rio Largo Rapaz, como é o seu nome? Ijaci Ijaci, ó Vem comprar sal de Maceió Pra vir comprar bode aqui na feira de folha miúda Valeu, Ijaci Valeu, de novo Nada Eita, menino O canal é coisa de Alagoas Oficial A gente tá começando agora Se quiser dar uma força ao amigo, eu agradeço Olha, pessoal, outra coisa top aqui, ó E essa maior, é quanto? Aqui agora é só cabrinho, mas não é pra cá, ó É Cuida, pessoal, olha Cabra boa ali, ó Esses filhotes é dela? É Esses filhotes é dela Agora, quem vai lá pra uma cabra dessa? A pedida dela é quanto? O completo aí é 700, tu peço 700 reais, pessoal Tá barato, tá barato Tá só aquela senhora do Tik Tok Tudo que ela compra a canada diz que tá barato Tá barato Olha, pessoal Coisa extra, uma cabrinha ali, ó Com um casalzinho Vale a pena você comprar É duas vezes por ano que ela pare? É duas vezes por ano que ela pare? É duas vezes por ano que ela pare? É duas vezes por ano que a ovelha pare Daqui a seis meses? É, cinco meses Cinco meses Vale a pena, viu, pessoal Cuida Vocês são de onde? Limoeiro Limoeiro é na dia? É, Limoeiro é na dia É isso aí, como é que tá o Limoeiro? Tá bom, graças a Deus Graças a Deus Quer mandar um abraço pessoal lá do Limoeiro? Um abraço pra todo mundo do Limoeiro, né? Os colegas da gente Como é o seu nome? Silvonato Silvonato Dá um abraço pessoal de Limoeiro Limoeiro Qualquer dia desse eu vou lá em Limoeiro fazer um vídeo Tem uma senhora que cria cabra lá Tem um criatório de cabra Genipapo Genipapo, só me esqueci o nome dela, rapaz Eu também tô lembrado não o nome dela Tem o nosso amigo Alexandre que sempre tá lá no criatório dela É, gente fina Inclusive teve agora um evento Tá com dois meses de cabra lá Também tem um colega amigo que vai direto lá Que é o amigo Adriano Ah, vermelho lá, graças a Deus Gente fina demais ele lá Valeu, boa vinda pra vocês, meu patrão Obrigado Pessoal, bem recepcionista, pessoal Entenda a gente bem E aqui, parceiro, essa cabrinha Pedindo quanto essa cabrinha? Duzentos quanto? Barato demais, pessoal Olha, chega por aqui comprar a cabrinha Olha, coisa extra aqui, pessoal A ovelha parida aqui, ó É um borreguinho ou uma borreguinha? É feio ou macho aqui, garoto? A pequeninha Olha, e aí a pedida é quanto hoje? 430 A garotinha já desse tamanho negociando na feira aí, pessoal Olha aí, ó Que bom exemplo, pessoal E hoje aqui, senhora, a partir de quanto essa ovelha, top? 400 400 400 reais E o garotinho tá aqui do lado, né? É isso aí Bom exemplo A gente tem que fazer isso, pessoal Valeu, senhora Boa cena pra senhora, certo? Olha pra cá, pessoal Que paria linda aqui, ó E aqui tá se afundando, ó Andando e se afundando Olha, pessoal, que coisa linda Coisa extra aqui, pessoal Ó O dono não tá, vamos deixar só filmado Olha o coitado do bichinho do bodezinho, ó Com a ponta quebrada, pessoal Que dó Olha, pessoal, coisa extra ali, ó Olha pra cá Cuide que aqui só tem coisa extra E aqui, patrão, a partir de quanto hoje? 650 650 É uma marran, né? Tá manchadinha Eita, essa aqui tá no ponto, pessoal Se você criar, viu Daqui a mais ou menos uns 4 meses, vamos supor assim, né? Tem um ou dois aí, borreguinho, né? É dois Aí é bom demais você ter uma criação Que para de dois, viu? Vale a pena Olha, pessoal, aqui outra coisa top de linha aqui, pessoal Olha A Mojada também, ela tá Só coisa extra Tá vindo de onde essas coisas extra? Cidade de Arapiraca, né? É isso aí, pessoal Como é o nome do patrão? Josimar, lá de Arapiraca Valeu, Josimar Um abraço pra você Obrigado aí, boas vendas, viu? Olha, pessoal, coisa extra É isso aí, pessoal Por aqui eu vou encerrar esse vídeo Agradecer a vocês aí Você tá sempre acompanhando o meu canal aí Valeu Quem não foi inscrito no canal, se inscreve aí, pessoal Pra ajudar Olha aqui, pessoal Brincadeira, brincadeira É isso aí, pessoal Os capão top de linha aqui, pessoal A partir de quanto, homens? Os capão Olha Os capão sem comer no Natal, pessoal Só não tem peru, mas capão tem E aqui tá se afundando Já que você já tá lá na área Movedícia, viu? É o brejo, rapaz Tá brejando, tá encalçamento agora É isso aí, pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Que esse pessoal legal aqui demais É isso aí, pessoal Valeu Olha, pessoal, coisa extra aqui, pessoal Os carneiro duplo aqui, ó Top de linha, pessoal Cabrazinha aparelha Cabrinha boa aí, ó Aqui, pessoal Que coisa top aqui, ó Carneiro duplo aí, ó Top de linha, pessoal Aqui, ó Coisa extra também A partir de quanto, seu Zé, aqui hoje?